Oi, a nós aqui é outra vez, tudo bem com você? Eu vou tocar uma música que ela foi muito importante pra mim num período da minha vida. Eu até postei no Facebook o que aconteceu há seis anos atrás, que eu perdi o meu primeiro filho, o Rian. E enfim, essa música que eu fiz, e entre outras que eu fiz nesse período, foi o que me deu força pra continuar acreditando, continuar tendo vontade de viver. E eu espero que essa música também te passe alguma mensagem boa, que te dê algum ânimo, algum incentivo, caso você esteja passando por problemas. Se você não estiver passando, repasse essa música, compartilha com alguém que você conheça, que deve estar passando por algum problema na vida, alguma perda também. Enfim, espero que ajude de alguma forma essa canção, também como assim me ajudou. É difícil de aceitar O pior é acontecer Mas eu sei que Deus tem um propósito Ele vai dar tudo o que é nosso Bem na hora que tem que ser Nunca vá desanimar Sua fé tem que prevalecer Seu problema pode ser o pior Mas o nosso Deus é leve e maior E quero o melhor pra você Por isso acredite Confie em Deus Entregue a Ele os problemas teus Que a tua vitória Será garantida Ele transformará Pra melhor sua vida Por isso acredita Por isso acredite Por isso acredite Confie em Deus Confie em Deus Que a tua vitória Que a tua vitória Será garantida Será garantida Ele transformará Pra melhor Sua vida É só você ter fé E acreditar Que teu Deus Ele é maior Ele é maior Obrigado.